O mar serenou O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O pescador não tem medo, é segredo Se volta ou se fica no fundo do mar Ao ver a morena bonita sambando se explica Que não vai pescar, deixa o mar serenar O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia A lua brilhava vaidosa de si Orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu Ao ver a morena sambando foi se acabunhando Então adormeceu, o sol apareceu O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Um frio danado que vinha do mar é sereia Um frio danado que vinha do lado gelado Que o povo até se intimidou Morena aceitou desafio, sambou e o frio Sentiu seu calor e o samba se esquentou O mar serenou quando ela pisou Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou Quem samba na beira do mar é sereia A estrela que andava escondida sentiu-se atraída E depois então apareceu Mas ficou tão internecida, ainda goa a si mesmo A estrela final será ela, sou eu O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Vamos cantar! O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Mais uma! Na areia Quem samba na beira do mar é sereia É sereia É sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Obrigada! Muito obrigada! E aí